Meu coração é seu e você sabe disso Meu coração é seu e você sabe disso Você é meu feitiço, tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, tudo o que você quiser Eu vou realizar pra você, não precisa pedir o que eu faço Não precisa ficar pedindo o que eu vou fazer, ser o que você quer Só eu sei o que você precisa, só eu sei o que você necessita Eu cheguei no momento exato de chegar Eu sei a forma que você gosta que eu não te dê flores porque Elas murcharam por causa de água Se essa rosa morrer, eu me enterrava no olhares que você mesmo Meu coração é seu e você sabe disso Meu coração é seu e você sabe disso Você é meu feitiço, tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso Você tem tudo o que eu quero, você tem tudo o que eu quero, você é tudo o que você faz Eu gosto tudo o que você diz, eu gosto tudo o que você diz, eu escuto tudo o que você fala Eu ouço tudo o que você dita, eu sigo, só que você diz o caminho correto Eu me aperfeiçoei pra ficar melhor pra você Se você me tocar, vai ver que eu irei te chamar pra algum lugar Tomar um café comigo Udi, hollywood